Super Princesa do Sol, Princesa do Sol Super Princesa do Sol, Princesa do Sol Super Princesa do Sol, Princesa do Sol E sua sequência demolidora E sua sequência demolidora Super Princesa do Sol, Princesa do Sol E sua sequência demolida E sua sequência demolida Super Princesa do Sol, Princesa do Sol Princesa do Sol Super Princesa do Sol, Princesa do Sol A radiola que faz a diferença em todo lugar She looks at me with a message in your eyes And I believe cause she never told me lies She brought me here to shine bright like the sun Super Princesa do Sol, Princesa do Sol Super Princesa do Sol Super Princesa do Sol, Princesa do Sol E sua sequência demolidora Super Princesa do Sol, Princesa do Sol A radiola que faz a diferença em todo lugar I will never let you down I tell you my mama, you are my mother And I love to see you around Mama, mother I will never let you down Mama, mother And I love to see you around I will never let you down And you will never let you down